Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire Hoje, dia 15 de março de 2020 Fazem aí alguns dias que eu não posto nenhum vídeo aqui Tem uns 3 ou 4 dias, cara, eu tava passando por uns momentos aqui perrengues Mas estamos aqui de volta Galera, antes até mesmo de iniciar o vídeo, deixa eu já comentar aqui uma coisa, cara Que é o momento, é o assunto do momento, é o hype do momento, né, mano? Que o pessoal tá chamando aí É o caso do Ubita, cara Ubita69, joia ex-jogador da Pain, né? Digo ex-jogador da Pain E não vai mais participar de competitivo Acredito que muitos inscritos aqui do meu canal estejam até... Já estão por dentro da história, né? Já estão por dentro de tudo aí que aconteceu e tal Muita gente tá mulados e tal Mas, cara, eu só digo uma coisa, mano Antes de você tomar qualquer lado nessa situação específica do Ubita Cara, não vai por metade de vídeo Não tome sua decisão, sua opinião De xingar ou de elogiar O Ubita, ou a Pain, ou a Garena Antes de saber toda a história Antes de ver todo o contexto Saber de tudo, cara, beleza? Tem um canal aqui, eu não sei qual que é o canal Não sei o que lá, Clipse Que tem a história toda lá, mano A história toda é a live completa É a live onde ele fala É a live onde o outro carinha fala É a live onde ele xingou a menina Né? Muita gente tá falando que ele foi machista e tal, mano Mas presta atenção Assiste o vídeo completo Antes de você tomar partido, cara Tá? Porque vocês estão Quem tá indo contra Quem tá indo a favor Pode estar prejudicando uma vida Uma vida de uma pessoa Toda Por conta de metade de um vídeo que você assistiu, cara Tá? Já se passar um minuto e quarenta Que eu tô falando sobre isso aqui, cara Desse meu vídeo aqui Eu vou gastar dois minutos pra falar pra vocês Assistem o vídeo completo Pesquisem aí, lendo aqui no YouTube mesmo Assista o vídeo completo Antes de vocês tirarem qualquer opinião, beleza? E eu, depois que eu assisti tudo Então, a minha frase Que eu tenho pra falar é O Bita Fé em Deus, mano Beleza? Os justos serão exaltados É assim que diz a palavra do Senhor Mano, eu não gosto de falar muito sobre isso não Mas é isso aí Vamos lá, galera Agora passou disso aí Vamos para as novidades aqui Hoje, dia quinze de março de dois mil e vinte Agora são meia-noite e trinta, cara Tô gravando esse vídeo Sábado, sábado pra domingo, né? Domingo já, praticamente E, cara Tem novidade bacana aqui No Free Fire, cara Muita novidade legal Fiquei dois dias sem postar vídeo Mas tô trazendo aqui pra vocês Pacote Vingadora da Justiça, mano Isso aqui eu já vou tentar pegar agora Com vocês Que eu tô com uma porrada de tico de diamante aqui, mano E vou tentar pegar E, galera Aqui no cantinho Na parte inferior aqui do meu vídeo Vocês tão vendo ali A logotipo da Buia, né? Embaixo o endereço Da minha página do Buia Então vai lá e segue lá Que eu vou tá fazendo sorteios lá De diamantes aí pra vocês E passa de Elite, beleza? Vai lá, vai lá, mano Segue lá Vamos lá, galera Pacote Vingadora da Justiça No Diamante Royale A partir de hoje A partir do dia 15 Que é hoje Você já pode tá girando Ih, cara Vamos ver esse clipezinho Esse clipezinho Ficou da hora, mano É a continuação Daquele outro clipe, mano Do clipe 1 Olha só, mano Ela chega já Na joelhada, menina Olha lá Já foi Se liga Ó Maluca Granada dentro do cara Eita Bichinha brava Olha lá Eu tenho 40 tickets Pra tentar pegar Esse aqui, mano Eu já vou tentar já de cara Vamos ver se eu consigo Será que consigo, cara? Tô com o Nuke 8 Já vou logo dar lei de 10 De 10 Isso que é pra vir logo Mais rápido Mais ligeiro que tudo Vamos lá É aqui a máquina De fazer estilhaços, né, velho? Porque aqui é Só os estilhaços Que vêm aqui, ó Muito bem Não veio Vamos mais 10 30 Vamos lá Botinha Mano Eu acho que eu vou Gastar todos os tickets Porque esses tickets Que eu tenho, velho Foi tudo tickets ganhado Tá ligado? E quando é ganhado A Garena não gosta De dar o melhor prêmio No ticket ganhado Não, mano Ela não gosta, não Ela quer que você gaste Diamante Tá? Tá ligado? Ó Não vem, não Beleza Esses 10 aqui Eu vou de 1 em 1 Depois eu coleto Esses aqui Vamos lá De 1 em 1 Aqui é a máquina De fazer estilhaços, velho Aqui não vem Nem com reza braba Ó Mano Opa, calma aí Ah, granada Granada trolladora Não falei? Essa granadinha Ela trola muito, velho Trola mesmo Vamos lá Mais um Nada Eita, nós Ó Mais outro Mais um Nada Look 47, mano 47 Gira semanal 40 Mais um É Fio Aqui o cara vai gastar Um diamantezinho Pra pegar, hein A galera não quer saber De dar mais em Primeiro prêmio assim, não Não veio Ó Vamos lá Vamos pegar aqui Vamos juntar agora aqui Ah, mano Aqui não vem mais ticket, né Agora vem essa bosta de De estilhaço aqui De fragmentos de cubo Aqui, ó A galera achou um jeito Bem simples, né Dos caras não conseguirem pegar Look 51 Lembrando que no No diamante Royal anterior, mano Eu tava com look de 150 Mano, ali não vou girar mais não Chega, né É, já 50 tickets Tá bom, né Não dá não Não vem, não vem Então deixa esse trem pra lá Melhor de 8 Começa hoje também Aqui, ó Quer dizer Hoje não Isso aqui já faz uns dias que tá Desde o dia 13 Eu não gravei sobre isso Isso aqui, cara É interessante E também Outro jeito também da Garena De pegar um dinheirinho Da galera, tá ligado? Eu já girei aqui Eu girei aqui em off Eu girei uma Duas Três Quatro Cinco Seis vezes eu girei aqui, ó E não peguei Cada vez que você gira Você começa aqui com nove diamantes E vai aumentando, tá Eu tô no terceiro Quarto giro Sei lá Aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco giros que eu fiz Eu comecei com nove Depois vinte e nove Cinquenta e nove Noventa e nove Cento e noventa e nove diamantes O próximo giro vai ser Trezentos e noventa e nove E com certeza A Garena não vai me dar ali, velho Eu tenho certeza absoluta Que a Garena não vai me dar o prêmio Se eu girar mais uma vez Ou seja, trezentos e noventa e nove Ela provavelmente vai me dar Essa skin de arma E se depois eu for de novo Ela vai me dar essa E por último vai me dar essa, cara Tá? Se você conseguiu pegar Isso aqui de primeira, mano Comenta aí Porque eu tenho certeza absoluta Que é muito difícil, cara Muito difícil mesmo Ainda mais pra quem recarrega diamante Vamos ver o que tem mais aqui, ó É a promoção De encerramento Da LBFF Que vai de hoje Do dia quinze Até o dia dezenove Tá? Então vem o cartãozinho De desconto aí, ó O cartãozinho de mudança de nome Por desconto Os pets aqui, ó Caixa de pet Vamos entrar aqui Vamos ver, cara Ó Cartãozinho aqui, ó De troca de nome Por noventa e nove diamantes Se você não sabe, cara Se você tá numa guilda Se você vir aqui, ó Quando você entra numa guilda Você vem aqui em Deixa eu fechar aqui Depois eu vou mostrar Calma aí Tem um lugar lá Que você compra o cartão de mudança de nome Mais barato do que noventa e nove diamantes Se você não ganha, é setenta diamantes, tá? Já vou mostrar pra vocês, ó Jogar o modo contra squad Quatro por quatro Tá? De hoje Até o dia vinte Ou seja, são cinco dias Ou seja, são cinco dias a semana toda Pra você estar jogando Pra estar com a chance de ganhar aqui, ó Cartãozinho, ó Cartãozinho de level seis Tá? Quinze caixas de arma cataclismo Quinze, mano É mole Quinze caixas de loot do guerreiro Tá? E dez caixas do item campo de batalha Jogando só contra squad, ó Só jogar vinte partidas contra squad Você consegue pegar tudo isso, mano Da hora isso aqui, né? Vamos fechar aqui Vamos ver o que tem mais Aqui não tem nada Agora como eu falei, cara Tem um lugarzinho aqui Que você consegue comprar Resgatar Você vem aqui em loja Não me engano acho que é na loja Resgatar Aí você vem aqui, ó Rank de token É, token de guilda Aqui você consegue o cartão De mudança de nome Por setenta e nove diamantes E mais duzentos Token de guilda Tá ligado? Então aqui Talvez muita gente nem sabe Que tem aqui, mano Mas aqui tem um cartão De mudança de nome Por que tem isso aqui? Porque às vezes você troca de guilda E você vem aqui e compra ele, mano Beleza? Tá? E também tem agora na loja, né, mano Chegou aqui na loja Agora aqui, ó Que é a promoção, né Aqui é de noventa e nove Só que você só pode comprar um, ó Tá vendo? Só é um, tá? Além dessa promoção aqui Deixa eu ver o que tem mais aqui De novo Vamos aqui no novo, ó Tem aqui essa skin, mano Essa skin era a que eu queria, velho Eu fui lá, girei Gastei seiscentos de diamante lá Mas não consegui pegar ela Que eu achei muito bacana É a skin estilo Ragnorok, né? Aí, ó Eu nunca joguei Ragnorok Mas parece ser muito da hora, velho Olha aí que legal, ó O cabelinho, ó É legal que dá de combinar com outras coisas, né? Aí a máscara Ó, que louco Palitinho no dente ali, ó Essa parte de cima da camisa aqui também Eu achei muito bonita Cara, é muito da hora, velho Isso aqui, ó Olha aí que legal, ó Olha aí que legal Ela balança, ó Só que aqui, pelo menos Não aparece que dá de esconder mochila, né? Não sei se vai dar de esconder mochila, mano Só pegando ela pra saber Talvez depois eu vou tentar Pegar ela A calça A calça eu achei legal Tá? Olha aí, mano Essa bota top, hein? Pacote algoz caído Já, da hora Também tem aqui, ó Essa caixa aqui Trinta diamantes Você compra ela Tá? Aí você tem a chance De abrir nela aqui Você pode ganhar Essa skin aqui Que é a espada do rei A masculina E a feminina Que é a imperatriz divina, né? Imperatriz, ó Imperatriz divina E também tem a mochila Eu tenho essa Não, essa não é mochila Essa aqui é uma granada Olha lá a granada Ó Da hora, né? Também tem a caixa de loot Olha aí, ó Legal, né? Também tem O paraquedas Tá? Olha aí o paraquedas Também tem Agora sim A mochila Essa aqui é uma mochila Bem da hora Ela tem os levels Só que aqui não tá mostrando os levels Mas tem os levels Tudo isso nessa caixa aqui De 30 Aí chegou também A caixa de arma Armas do ano novo Ano novo chinês, né? Que é bonita, mano Essa arma Caixa de arma aqui Combina ano novo lunar, aliás Combina muito Com essa skin aqui Que também tá em promoção De 20%, né? 799 Se você tiver o cartãozinho Aqui de desconto Que eu acho que muita gente tem, ó No máximo Ela vai sair por 699, cara Essa skin é muito da hora, mano Eu queria muito Eu queria muito pegar Essas duas skins, cara Mas Meus diamantes Não vai dar, não, velho Gastei muito diamante Essa caixa aqui também Eu achei legal Que é a caixa de arma Demolição Que tem aqui, ó O lança Essa skin aqui Dos dois lanças, né? Que essa aqui É aquele lança lá Daquele modo Solta um explosivo E aqui é o lança normal Muito da hora, né? Além também da MP5 Também Que eu achei muito bonita Da 12 Da SPACE 12 Da SPACE 12 Não Da M1014 Né? Que também é top da Bixiga, moleque Da hora Bem, galera Então isso aqui É a novidade que vem pra hoje Deixa eu ver o que chegou aqui Convite de guilda Não, mano Não vou aceitar não Por enquanto Eu não vou aceitar nenhuma guilda Relatório da denúncia Que eu fiz a denúncia De um hack aí Que eu peguei E galera Outro recadinho, mano Pra vocês Vocês que jogam ranqueado E ficam fazendo amizade, cara Cuidado, cara Cuidado Que fazer amizade Também da ban Também da suspensão da conta Beleza? Se eu pegar de amizadezinha Aí nas partidas ranqueadas Eu denuncio mesmo Beleza, galera? Então esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E lembrando De um recadinho do começo, mano Escuta Procure Pesquise Assista os vídeos completos Daí sobre o cicado do Bita, mano Pra você tirar uma conclusão, beleza? Porque eu achei Agora Minha opinião, mano Eu achei que o Vral Ele utilizou Ele foi meio psicológico Ali com o Bita, sabe? Ele sabia que se ele Cutucasse a ferida Ali com o palitinho, né? Sabia que o Bita Ia se estressar Ia acabar falando merda E foi o que aconteceu, mano O Bita falou uma merdinha ali Aí generalizaram a merda toda E aí deu o que deu, né, mano? Mas, cara Né? Assiste os vídeos todos, mano Antes de vocês tomarem a decisão, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui E aí E aí